O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, está com inscrições abertas para o preenchimento de 446 vagas em cursos técnicos. E quem vai conversar com a gente sobre essas oportunidades é o diretor aqui do Senai, o Emery Jundi, já está aqui comigo. Emery, quando a gente fala de oportunidade, a gente já chama atenção, inclusive, para os jovens, nesses processos de formação. Fala uma coisa, até quando estão abertas essas inscrições e quantas vagas são? São 160 vagas na cidade de Mossoró e região, abertas até o próximo dia 25 de março, inscrições a serem realizadas no site do Senai e estamos aqui à disposição também na unidade para recebê-los. E aí, Emery, para quem está em casa também acompanhar a gente, falar um pouco sobre essas oportunidades. Que cursos hoje estão com vagas disponíveis para que esses candidatos possam acessar lá o site e fazer suas inscrições? É uma campanha, um edital que a gente publicou para cursos técnicos, são quatro cursos técnicos, ao todo no estado, 416 vagas, mais 160 vagas destinadas a Mossoró e região, em quatro cursos principais. Técnico de segurança do trabalho, técnico em automação, técnico em eletrotécnica e técnico em administração. E os pré-requisitos, Emery, para quem vai participar? É preciso já ter, por exemplo, ensino médio, tem que ser da cidade de Mossoró, pode ser das cidades vizinhas? Quais são os básicos, os pré-requisitos básicos? Primeiramente, a pessoa se declarar, como é um processo em gratuidade, se declarar, autodeclarar com baixa renda, acima de 16 anos, ou que esteja no mínimo no segundo ano do ensino médio, que não tenha nenhum outro curso relacionado ao curso técnico participante aqui do Senai, mas juntando com sua documentação, identidade, CPF, histórico escolar, que é fundamental nesse primeiro momento, que é feito a parte de seleção do pessoal. E, Emery, interessante também, você falou aqui do site, eu não sei se há uma possibilidade de inscrição aqui no próprio Senai, você vai me esclarecer isso aqui, mas mesmo que haja ou que não haja, há possibilidade de inscrição pelo site, a gente já pede, inclusive, para que você diga qual é o site que o candidato pode entrar e fazer a inscrição. O site é o site do Senai, é o rn.senai.br, barra publicações, não tem cedilha, publicações, né? E, caso o candidato não tenha conseguido êxito em acessar a página da internet, nós temos nosso canal à disposição, no 33159400, é o nosso número do Senai, ele atende por WhatsApp. E, ainda, como eu sempre digo, caso não esteja satisfeito, não consiga essa informação, venha aqui ao nosso Senai, que a gente tem pessoas gabaritárias que vão conseguir ajudar.